É o prisioneiro da paixão Rafael, presta atenção nessa conversa aqui, ó Deixa eu ver Eu visualizei, mas eu não vou responder Eu visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada É que eu tinha coisas pra falar Mas eu sou uma vergonha, senhora Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Mas ele fez ter o meu temor Meu coração, meu perfeito, é você A minha vida, você não nega se saber Mas se o seu tempo me tocar Dá pra esperar o padrão da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me alentra nenhuma vez Mas se o seu telefone me tocar Lá atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me alentra nenhuma vez Não me alentra nenhuma vez Você não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas não me alentra nenhuma vez Mas como você vai achar Você não vale a consideração Não me alentra nenhuma vez Eu não me alentra nenhuma vez E não me alentra nenhuma vez Não me alentra nenhuma vez Mas se o seu telefone me tocar Lá atrás, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Eu já perdi demais Mas ao que sempre fez Não me alentra nenhuma vez Você é perdida? Você não tá perdida não Avisa lá que começou A vida dá dois dias Se não vai dormir Quanto é o quinta-feira Ela já quer sair Quem passou o grau Ela quer rebater Canta, chama, dança A vida é solteira Ela toma nessa vida, essa soeira Veja que ela vem A vida é a vida inteira É livre, é livre E a vida dela chega Empinando no rumo Em cima, montando a sarrada Com a jovem maldade 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 Ela chega e viveu No amor É estreito Tantando sagrado Pra jovem maldade Mas alguém Tô cantando pelo Perdeendo a pação E bola que cola com o Com o chão da vinha Chega pra cá E a gente tem pra ver Se joga pra cima de mim, você quer viver, quer viver E o novinha chega pra cá, recebendo o meu mar Se joga pra cima de mim, você quer viver, quer viver Se joga pra cima de mim, você quer viver, quer viver Se ela chega em pirando com o ronco, em cima, plantando um sarrado do ar Na toda maldade, a pra fora do pulmão, chega aí pra ver o apelo Se ela chega em pirando com o ronco, em cima, plantando um sarrado do ar Jantando, derrubando o som, rebola, picola, tomou Se joga pra cima de mim, você quer viver, quer viver, quer viver Quer viver, quer viver E o novinha chega pra cá, recebendo o meu mar Se joga pra cima de mim, você quer viver, quer viver Quer viver, quer viver, quer viver, quer viver, quer viver, quer viver Opa, a maior barata do Brasil Simbora Marinho Quero ouvir a atividade assim E assim correu com a roda, eu quebrei minha promessa Botei a perder de tudo, é tudo culpa da galera Jogaram na piscina com o celular Com os motores, nada voltada, também já tá muito louco E agora, como é que eu faço? E agora, como é que eu faço? Se eu me escondi, se eu me postar uma foto, eu tô A fora, como é que eu faço? E agora, como é que eu faço? E agora, como é que eu faço? E agora, como eu faço? E bem, com o meu sangue, às vezes eu tô Boca a boca, é sério, subiu a minha soca Se que o povo acorda, eu piorar, eu vou embora Amor, sou um sol de repente, mas a noite muito ouço Mas que me amou, que mais me fizeram Boca a boca, é sério, subiu a minha soca Se que o povo acorda, eu piorar, eu vou embora Boca a boca, é sério, subiu a minha soca Boca a boca, é sério, subiu a minha soca Boca a boca, é sério, subiu a minha soca Boca a boca, é sério, subiu a minha soca Se for pra me comportar, meu amor, eu vou pro céu Ainda mais na atividade, vou pra ver, igual vou E agora, como é que eu faço Se eu me escondesse, eu me gostava que eu vou Agora, como vai chorar Como é que eu lembro, que eu lembro da minha namorada É sério, subiu a minha soca Amor, sou um sol de repente, mas a noite muito ouço Mas que me amou, que mais me fizeram Boca a boca, é sério, subiu a minha soca